Ah, mano, ah, vai se foder, jogo podre, mano. Dentro de parede, mano, tão dentro de parede, figas. Mais chitada, mano. Chitada, gente, puxa, chitadaço, velho. Ah, mano, porra, velho, já pede música no Faustão, caralho. Não, não, no Faustão é... É sério que tem mais chitado, mano, tem mais chitado. É sério que tem mais chitado? É sério? É, 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 aham. Morreu aqui em cima, ó, bem aqui, ó. Ah, cês tão me zoando, é que tem dois chitados e um cara fazendo glitch. Cês tão zoando, né? Olá, rapazes, bom dia, garotos. Olá, rapazes, bom dia, garotos. Olá, rapazes, bom dia, garota. Nutelinha. Qual a meta atualmente? C-58 ou Krieg? Ou MP5? Qualquer uma das MP5? Mac-10, é... Milano, Bofraga, aí. O T-S. O Evi, tá tendo? Tá tendo. Tô, tá doido. Vou pegar o carro aqui, vou darle de perninha. E vou de fábrica, viu, mano? Papo reto. Ah, não, quem tá dirigindo? Quem tá dirigindo? Se apresenta. Quem tá dirigindo? Eu quero nome na minha mesa agora, mano. E aí, eu tenho um pobredinho. Atena. Eu vi, mano? Mano, eu roubei uma kill ali que eu me envergonhei um pouco. Mano, roubaram umas 20 kills. Não, desculpa, desculpa. Eu me envergonhei um pouquinho, mano. Ah, mano, qual o sentido disso, mano? O que que tu tá... Qual o teu sentido de jogar Tarzoni, mano? O perdão verde não existe no Brasil, eu acho. Pega o... 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 Vai ler lá, ó, Redzão. Minha cadeia tá muito confortável, mano. Cara, não acredito que ela tá jogando aqui, né? Eu tenho, eu tenho, eu vou soltar pra você. Nem que esses caras sumiram na minha tela, velho. Eu acho que eles passaram, mano. Ixi, que frescal. Falta muito, sim, certeza. Que? Que isso? Olha, já pode, chegou. Mano, que isso, pô. Mano, eu tomo fumo pra um cara level baixo, eu já... Eu já abri o olho, mano. Então, velho. Pô, o cara me deu um fumo de um level 8. Já tá aí, velho. Matou um de L. L essa porra, tá não. Vai se fuder, mano. Já tá meio fumo, mano. Matou aí, vai. Ah, mano, vai se fuder. Jogo podre, mano. Dentro de parede, mano. Tão dentro de parede, figas. O que tá acontecendo com esse jogo, mano? Eu tô brabo, mano. Cheitado, mano. Cheitado, né? Ele disse que é cheatadaço, velho. Ah, mano. Porra, velho. Já pede música no Faustão, caralho. Não é no Faustão, é... Cheitadaço, velho. Meu amor de Deus. Você viu o que eu fiz? Cheitado, bug de parede. Ai, meu Deus. É cheatado, velho. Ah... 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 Cogida, deixa o garoto brincar. Acha de armamento aliada a Camila Correu pra cana... É no cortinho, Marcante Nossa, esse cara foi usado mais sábio pelo pai, velho Sabe jogar, velho Preparar pra reconhecimento Bunche entrando na O Bunche está à vontade ainda Tá, tá na cabeça Tá, vai de mim, não puxa, velho Nossa, o cara não pegou a sua bala, velho Aviso, Bunche Botar no fundo, então RTV pra reabastecer Não tiro, não tiro, não tiro Todo mundo é desconfiado na gringa, tá vendo, guys? Tem como, é Esse cara, esse é o cheatado da pau Ah, é, é, é O ele é muito bom Ele está no seu desde o começo do jogo E na espada a gente mata ele, tá? Pode crer, vamos lá, os quatro colados também Tô, não tô com vocês Muito forte, muito forte, muito forte Muito forte o caralho, engole essa porra, mano Engole essa porra É um colado no outro, velho A gente foi muito espalhado Ele está cheatado, ele está cheatado Muito forte É o da pau, eu acho Muito forte Ah, seu lixo Vamos juntos Tem mais cheatado, mano Tem mais cheatado É sério que tem mais cheatado? É sério? É, eu fui bem, viu Morreu aqui em cima, ó Que bem aqui, ó Ah, vocês estão me zoando É que tem dois cheatado e um E um cara fazendo o glitch Vocês estão zoando, né? Não, não, não Não, não, não Parabéns aí pelo assistente aí, ó Digna Vamos dar, vamos dar quase que eu peguei Oh, xíta Minha nossa, o cara está muito grande aqui Suére, 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 cuére Muito lento Muito lento essa porra Não, não, não Ai, é gordão verde Fudeu Ai, filho, eu tenho medo Dá um tiro, dá um tiro, skin reativa Nossa, filha Que que é isso? Parado, parado Falei mais um Caralho, velho Tô forte, mano Vamos showgame aqui, ó Eu tô sem... Mano, sim, tá Eu tenho um precedimento que vai ser agora Não, pô, eles estavam... Agora, agora Eles estavam lá em airport, mano Filma desse sentimento, sei lá Bateu na... Deu na tele Mano, ele foi um dos machetagens, hein Que eu já vi, viu? Nossa, que medo que eu fiquei dessa fad Dessa fad Fad é amassaladora, filho Pô, a fad hoje está arrebentando, nossa Você está Figou, xí? O cara comprou os pqd, ele rasgou os pqd, tudo Mentira, mentira Vamos junto, vamos junto, vamos junto Vamos junto, vamos junto Ele tá sem goche, ele tá sem goche Ele tá desprovido de goche Ele tá aqui no apartamento E eu vi ele fumando os pqd, tudo no ar, mano Mentira, tá gastando, tá gastando Vai, 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 vai Esperou do prédio Esperou do prédio Gostalha Danei, danei, danei topetel Mano, dá pra ficar de longe aqui, velho E trocar pique com o xí Mano, eu tô com o ataqueiro, velho Mano, eu acho que o xí é o cara do... Ele tá falando que eu tô cheatado É de spray, filho Vai rolar uma peleia, vai rolar uma peleia lá Vai rolar uma peleia É galil, é galil Bora, vambora, vambora Aproveita, aproveita Tá de cheatado, tá cheatado, tá cheatado, tá cheatado Comigo, tá comigo Meu Deus Paguei uma, paguei duas, paguei, paguei uma Não, mas esse aqui também tá, velho É fire em mim, não performa no marco ex Também tava, mas não Clique comigo, clique comigo, clique comigo Olha que a poney, olha que a poney Clique no pai, clique no pai Pode ter morrido, pode ter morrido Não, não era esse, era o teto Esse aqui Não, 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 porra O que é que eu curro? Um tiro pra cadê Que isso? Que isso? Não sei o que eu vou fazer Um corpo do nada ali, mano Eu acho que morreu também, mano Meu Deus, que medo que eu tô desses caras, mano Cê não tá entendendo Acho que não, eles são muito Ah, sei lá, velho Eu fumei um Olha que fumo que esse meu bruxo tá, mano Oi, eu tomei um tiro ali Ô, eu tomei um tiro meio do nada Que eu achei, eu fiquei com medo, tá? Eu fiquei com medo Mano, isso aqui vai pro YouTube Papo reto Três ditados E um cara fazendo glitch De dentro de parede Falando no nano O Supremo Cara de bonzinho Mas no treco é malvado Bolado Não me atire por trás Eu viro e te rasgo, rapaz Não me atire por lá